A Bahia! Como tá, muchachos? Tô olhando? De hora de rolar? Tá, tô muito tirado, né? Bah! Agora sim, Raca, Bahia! Vai botar fogo na pista, né? Raca, Bahia! O da Odex! O da Odex, o da Odex, o da Odex, Raca, Bahia! Raca, Bahia! Hoje me maté, e não me dupe, porque se não era campeão. Hoje me maté, e não me dupe, na hora está no esclavo. O da Odex, 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 o da Odex. Amém. 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 Venha. Um aplauso forte para Belén San Blanco. Querida, que se vea a la verdad que eu quero aplaudir o buen humor. Porque muitos não sabem, Estefano Venturi é alumno de intercambio. Ele está aprendendo a stomina, meu irmão. Llego durante três meses, ele estava bailando, ele passou e tudo isto, ele arredondado. Si é para Estefano. Sí, sí. A demais ele é chiciliano, é? Que cuidado todo. é a decisividade de tudo o dia assim que, felicidade muito bem, Estefano não, 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 não não, 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 não não se tragam o mito, vale vale, obrigado, Blanca da IA venga, venga, venga realmente pente